e é meu amigo e hoje nós vamos ter as melhores piadas de sogra e se você tem um grande amor pela sua sogra manda esse vídeo para ela para ela rir e se divertir e ficar com medo também né porque nesse vídeo aqui eu vou lhe ensinar como você dá fim na sua sogra viu a sogra foi para a casa da sua filha de mala e cuia chegou lá deu de cara com o genro que perguntou que a senhora que a senhora veio fazer aqui ela pegou e respondeu vim ficar aqui até você não aguentar mais tá bom aí ele disse virgem você já vai não vai tomar nenhum cafezinho tinha dois amigos conversando um chega para o outro diz assim você sabe qual é a diferença entre a catástrofe e a tragédia aí ele diz não não sei não ele sai que a catástrofe é quando a sua mulher vai com a família fazer um cruzeiro pelo do Atlântico e o navio afunda e a tragédia quando você fica sabendo que o único sobrevivente foi sua sogra e o outro dia eu tava dentro do banco chegou um rapaz para fazer um assalto praticar lá os seus atos criminosos assaltou o banco quando ele ia saindo ele viu um cara na porta e disse você viu alguma coisa ao acabar desse vir aí ele pegou e atirou no cara matou na hora eu fiquei assim olhando assustado para ele ele olhou para mim aí disse assim e você viu alguma coisa eu disse eu mesmo não vi nada agora quem viu foi minha sogra e a sogra o gênio nunca se deram bem mas um belo dia ele deu um saco de manga para ela espantada ela pergunta você nunca me deu nada porque você me deu isso aí o gênio respondeu é porque eu sempre tive curiosidade de ver como é o cão chupando manga o cara chegou na delegacia e disse eu vim da queixa minha sogra assumiu é o delegado pegou e disse assim faz quanto tempo que ela assumiu acaba de já tem duas semanas já dela agradecer agora que você veio prestar queixo da sua sogra acaba de rapaz até porque eu demorei acreditar né que eu tivesse uma sorte dessa tão grande o cara voltando do inteiro da sua sogra quando ele passa debaixo de um prédio caiu um tijolo do céu quase acerta a cabeça dele ele olhou para cima e gritou já chegou aí né desgraçada e ainda continua com a pontaria ruim a esposa entrou no escritório do marido com a mãe de lado e disse querido é verdade que o seu sócio acabou de morrer aí o caba disse é verdade sim porque ela diz você pode botar a mamãe no lugar dele acaba disse rapaz fala com o corveiro lá que por mim pode botar um certo dia a sogra bate na porta do do genro de mala e cuia o homem vai atender fica surpreso com a visita a sogra está em reação e diz o que essa surpresa minha filha não falou para você não que eu vinha passar férias aqui com vocês aí o caba disse sim falou mas eu pensei que era só ela fazendo um susto para o meu só luz passar o homem pega o telefone liga desesperado socorro socorro minha sogra quer se suicidar quer se atirar a janela aí o homem do outro lado disse tá senhor mas o senhor ligou para o número errado aqui é da carpintaria acaba de ser eu sei mais janela que vocês botaram aqui que não quer abrir é porque sogra meu amigo é igual a onça todo mundo quer preservar mas ninguém quer ter em casa né o homem chega para o delegado e conta o drama que ele viveu aí ele disse assim pois é doutor minha mulher pediu para eu ir com minha sogra né fazer as compras eu tava caminhando com ela a pé e tal não atravessa um pouco movimentada quando apareceu um rapaz devia ser drogado né ou ser um vândalo e começou a bater na minha sogra sem motivo nenhum ele bateu minha sogra caiu no chão ele continuava chutando chutando o delegado disse o rapaz estava armado ele se não doutor a delegada disse ele era forte ele disse ela também maguinho né me magricela assim minha sogra já idosa aí o delegado disse eu não consigo entender como é que o senhor vê um homem agredindo sua sogra o senhor pode permanecer de braço cruzado né aí o cara disse pois é doutor até tava com vontade de fazer alguma coisa mas mas o que mas eu achei que duas pessoas batendo na velha ia ser covardia né o outro dia um sujeito chegou na minha casa batendo lá pedindo uma contribuição para o lado dos idosos perguntou se eu podia contribuir eu disse claro peraí que eu vou buscar minha sogra é um rapaz comentou com outro rapaz eu vi um grande um desperdício ali uma pageiro virou com seis sogra dentro e todas morreram e o rapaz disse qual foi o desperdício aí eu disse uma pageiro dessa cabine no mínimo umas 15 a minha mulher outro dia chegou para mim perguntou amor você viu onde é que está aquele meu livro de como viver 100 anos aí eu respondi eu joguei foi fora aí minha esposa disse mas porque eu disse vai que também resolve nos visitar e ler uma porcaria dessa o sujeito é saindo do apartamento todo nervoso carregando uma pequena mala quando o vizinho olhou e disse vai viajar aí acaba disso eu não suporto mas minha sogra acaba disse francamente se eu tivesse uma sogra como a sua eu fazia picadinho dela e jogava no rio aí acaba pegou e disse o que é que você acha que tá dentro dessa mala o homem compareceu ao plantão da polícia dizendo que que ia confessar um crime com sono delegado vai até a sala de interrogatório pergunta e o que foi que você fez é o cara se eu matei minha sogra bom meu rapaz você deve estar muito transtornado quando cometeu esse crime não se preocupe não vá para casa descanse amanhã a gente resolve isso tá tudo bem mas mas doutor eu enterrei a velha ah meu filho viu como você é uma alma boa enterrou a sua sogra assim já evitou toda aquela burocracia aí acaba disse mas doutor quando eu tava enterrando ela ela gritava que ainda tava viva acaba disso ou meu filho você sabe como é que sogra é toda a sogra mentirosa e teimosa um curioso estava na porta do cemitério quando eu vi entrar três caixões e logo atrás um homem bem vestido e tal cachecol com gesto no pescoço curioso como o cara era chegou e perguntou disse rapaz de quem aquele primeiro caixão acaba de rapaz era do meu sogro que deus o tenha era podre de rico tinha milhões no banco e propriedades no interior acaba disse o segundo caixão eles a minha sogra coitada herdou uma enorme fortuna da família já era muito rico antes de se casar aí acaba de si no último caixão não quem era ele será minha mulher que descanse em paz filha única herdeira única coitada morreu agora eu entendi você também tava no carro quando deu esse desastre né por isso você tá com esse negócio no pescoço no caso você tá doida deus me livre eu só botei essa merda aqui porque eu não conseguia parar tanto rir a sogra de um cabo morreu rapaz aí chegaram para ele disseram e aí o que é que o senhor quer que a gente faz que a gente enterra eu que a gente creme acaba de rapaz é melhor fazer as duas coisas né você sabe que a gente não pode facilitar para esse negócio de sogra é meu amigo existe os tipos de sogra a sogra tranquila nome científico só grones na delas é uma espécie bem resolvida deixa o filho livre para namorar sem fazer muita pergunta ainda serve chá com biscoito quando conhece migra várias vezes por ano deixando a casa liberada a sogra jararaca nome científico só grones peçonhentos esse é um perigo uma língua venenosa acaba com as tentativas de namoro do filhote é o tipo mais comum a sogra entrometida nome científico só grones em xerides se mete quando você menos espera e adora elogiar ex-namorado dela vence sua presa no cansaço com uma de morar com o filhote quando ele se casa e sogra dupla face nome científico só grones falcides faz a linha fina mas na real quer puxar o seu tapete nunca faz nada contra você perto da filha para que ela não acredite nas suas reclamações de presentes o arrume um macho para voltar a produzir sogra fashion nome científico só grones modernetes ela não quer saber quem é você mas sim o que você veste se for só o básico já era para ela o ideal usar um escarpinho com meia customizar o uniforme e faz artesanato até com um copo de requeijão e sogra trabalhadora nome científico só grones workaholic ela tem três empregos faz hidroginástica adora levar o trabalho para casa e quando você aparece te põe para trabalhar para ela na hora ideal tem que fazer tudo que ela faz e ainda está sempre sexy bem humorada para o filho dela esse é o mínimo é meu amigo como eu sempre digo sogra é igual a macaxeira as boas estão tudo enterrada e se você gostou desse vídeo clica no gostei se inscreve no nosso canal ativo os sininhos das notificações para não perder nenhum vídeo novo e manda esse vídeo para sua sogra aquela olá jararaca para ver se ela morre pelo menos de rir